Se Deus mandar um anjo pra verificar O histórico do seu computador e do celular Se Deus mandar um anjo pra verificar O histórico do seu computador e do celular Se Deus mandar um anjo pra verificar O histórico do seu computador e do celular Se Deus mandar um anjo pra verificar O histórico do seu computador e do celular O que será, o que será que ele vai encontrar? O que será, o que será que ele vai encontrar? Será que ele vai ser surpresa ou vai te aprovar? O que é que você anda vendo no Youtube? O que está fazendo no Facebook? Que anda pela madrugada e vai até de manhã, postando foto atrás de foto no tal do Instagram Fica tuitando todo dia, é um desespero, mas não tem cinco minutos pra dobrar o joelho Fica tuitando todo dia, é um desespero, mas não tem cinco minutos pra dobrar o joelho Deus vai mandar um anjo pra ficar te observando Se Deus mandar um anjo lá no seu trabalho Pra ver como você tem se comportado Se Deus mandar um anjo lá na faculdade Pra ver se lá você também é crente de verdade Se Deus mandar um anjo lá na sua casa Pra observar se lá você é crente de fachada Se Deus mandar um anjo pra ficar te acompanhando Pra observar por onde você tá andando O que será, o que será que ele vai encontrar? Ele vai ter surpresa ou vai te aprovar Deus vai mandar um anjo Ele quer te usar como te usava antes Quer que você busque como buscava antes Quer te exaltar a qualquer instante Mas pra isso acontecer vai ter que largar a amante Deus vai mandar um anjo 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 pra ficar te observando Te dê um oi, pede um oi, meque um iPhone Para você usar, para exaltar seu nome Ele não entregou essa tecnologia Pra você usar, para ver pornografia Deus vai mandar um anjo 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 pra ficar te observando Não estou te julgando, pois não quero ser julgada Apenas estou lhe entregando uma mensagem O que falo pra você também serve pra mim Pois a Bíblia diz que está em percute pra não cair O que você está fazendo no meio da multidão Deus não está se importando muito em mão O que realmente importa para Jesus Cristo É o que você faz quando você está sozinho Deus vai mandar um anjo 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 Obrigado.